Olá, você que está acompanhando a programação da AmazonSat, começa agora o programa mais de mulherzinha do norte do país, o Amazonia Mulher, que leva até você as feminilidades da nossa região. E hoje um assunto super importante para nós mulheres, que são os pés. Todos os cuidados que nós devemos ter com os pés, calosidades, fissuras e também hidratação de parafina nos pés. Você já viu? Eu não, eu estou doida para saber como é que é. E a entrevista com a podóloga, enfermeira e empresária Rosana Mafra. Tudo bom, Rosana? Tudo bom. E ela vai contar um pouquinho sobre a vida dela, três profissões. Como que tu chegaste até aí, Rosana? Olha, eu era manicure, né? Há muitos anos. E eu descobri que eu gostava muito de pés, né? Então eu procurei me profissionalizar em podóloga e depois eu achei que eu precisava fazer mais, porque comecei a atender pessoas diabéticas e pessoas com problemas mais sérios nos pés. Então para mim ser uma pessoa respaldada, eu fui fazer a enfermagem, nível superior. E hoje em dia é assim, para poder eu atender as pessoas tendo ciência do tipo de problema que as pessoas podem ter, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, entendeu? Então eu fui me profissionalizar nessa parte da saúde, né? E aí você virou empresária em que momento? Ah, é... quando eu decidi ter meu próprio negócio, porque sempre eu trabalhei para as... sempre trabalhei para as pessoas, né? Para... com outras pessoas, trabalhei 12 anos com uma outra pessoa, 9 com outras, até que eu tive coragem de abrir meu próprio negócio. E dessas profissões, qual que você acha que... elas são complementares, né? Tanto a enfermagem, quanto a podologia, quanto você ser empresária. E você está conseguindo fazer elas se comunicarem, você está tendo um bom retorno, você está se familiarizando sendo empresária agora? Sim, é... claro que quando você abre o seu próprio negócio, você tem uma certa dificuldade, né? Você enfrenta algumas barreiras. Mas nada como você ter paciência e ir em frente. E, ah, se estão se unindo, as profissões estão sim. Eu não me arrependo nenhum dia de ter feito a enfermagem, porque tem me ajudado muito na parte do cuidado com os diabéticos. E a minha parte de enfermagem também, eu trabalho numa empresa privada à noite. E de dia eu estou aqui na clínica, né? E à noite eu estou... dia sim, dia e à noite eu estou nesse lugar. Então, todos os conciliares, entendeu? E aí, estou indo. Estou indo. E tu és daqui de Manaus mesmo? Eu sou daqui de Manaus. Em que momento é que tu achou que estava na hora de tu aprender uma nova profissão, assim? Olha, quando eu era manicure, eu vi que havia necessidade de você melhorar. Eu sempre fui assim, eu sempre gostei de fazer curso. Eu fiz curso de cabeleireira, fiz curso de depiladora. Mas só que com cabelo eu não me identifiquei, né? Eu gostava mesmo de pegar um... Eu gosto... aliás, eu gostava não. Eu gosto de pegar um pé bem complicado. E que o cliente sai daqui, assim, leve, sentindo o pé leve, entendeu? Isso me dá uma satisfação muito grande. E aí eu resolvi, né? Fazer o curso de podologia no Rio de Janeiro. Fui pra lá, fiquei morando oito meses. Deixei minha casa, deixei minha família, deixei todo mundo aqui e fui pra lá. Depois voltei, passei mais uns anos. Aí foi que eu resolvi estudar novamente e fazer o curso técnico de enfermagem em primeiro lugar. E depois fui pra área de enfermagem mesmo. O técnico de enfermagem você fez aqui ou você fez lá no Rio de Janeiro? Não, eu fiz aqui mesmo. Todos os meus outros cursos eu fiz aqui em Manaus. E quando você começou a trabalhar na área de enfermagem, você se dedicou, você teve que parar um pouco... Por que eu tô falando isso? Porque quem tá em casa, a mulher que tá em casa também é batalhadora. Ela também tem várias profissões, ela também tem vários empregos às vezes. Eu, por exemplo, eu sou gastrônoma, né? Me formei em gastronomia, agora tô aqui no site, apresento sabores, agora tô apresentando a Amazônia Mulher. Então, as mulheres são viradas, né? A gente sabe que a gente é virada nesse mundo. E você, assim, quando teve que acabar prestando atenção mais na enfermagem, você acabou deixando um pouco de lado a podologia? Olha, realmente, eu falo pra você que eu paguei um preço um pouco alto, porque eu perdi vários clientes, entendeu? Porque de manhã eu estava nos hospitais em estágio e eu estudava à noite. Então, no lugar que eu trabalhava, eu chegava uma hora da tarde, cinco horas eu tinha que sair correndo. Então, os clientes que realmente gostavam de mim, do meu trabalho, ficaram. Mas muita gente eu perdi. Então, eu tive que fazer, tipo, um recomeço, depois que eu acabei a faculdade e estou fazendo até hoje, conquistando novos clientes. E a família? Como é que a família fica nisso tudo? Em que momento que tu conseguiste também ser a Rosana que pude amar e constituir uma família? Foi antes de tu virar podóloga ou foi depois? Não, eu já sou casada há bastante tempo. Eu convivo com meu marido há 40 anos. Não é fácil, sabe? Não foi fácil, porque eu corria que nem maluca, né? Eu tinha que ir pra faculdade, tinha que ir pra estágio, tinha que ir pro trabalho, tinha que dar atenção pra família. Então, foi muito assim, mas valeu a pena. E tu conseguiste criar teus filhos? Quantos filhos tu tens? Eu tenho quatro filhos. E aí tu? Eu tenho um rapaz e três moças. Olha que lindo. E tu conseguiste criar todos eles, mesmo sendo uma mãe que trabalha fora, né? Isso. Até hoje ainda é complicado, porque como eu trabalho à noite, trabalho aqui, eu me dedico aqui o dia todo, mesmo que eu não tenha nenhum paciente, mas eu fico aqui, entendeu? Porque a hora que o paciente liga, eu gosto de estar aqui. E eu tenho um neto, eu também já tenho um neto que quase não posso dar atenção. Quando é feriado longo, eu pego ele e vou pra minha casa. Entendeu? É nessa hora que eu dou atenção. E qual é a dica que você dá pras mulheres que estão em casa, que tem uma jornada dessa, que tem que tomar conta da família, que tem que tomar conta de filho, de trabalho, de estudo. Qual é a dica que você dá como uma mulher que conseguiu chegar lá? Olha, o conselho que eu dou é que você nunca desista do seu sonho. Por mais que você atravesse desertos, montanhas, você vai em frente. Vai em frente que você vai ser vencedor, entendeu? Tem hora que você pensa que você vai desistir, que você não vai suportar, mas vai que você consegue. Depois você vai receber as bênçãos. Olha só, gente. Graças a Deus, né? Que deu certo. Que Deus te ajudou. E o Amazônia Mulher vai pra um breve intervalo, mas não sai daí que na volta a gente vai saber tudo sobre pés.